Música Quero mandar um oi muito especial pra Leny, né? A filha do Zé Galo, prima do Cid. É prima do Cid, tá? Cadê? Botou a sanfona do Zé já? Não? Por quê? Hein? Oi? Então põe aí pra gente ouvir a sanfona do Zé Galo. Música Eita Zé! Um abraço pra Leny e toda a família do Zé. Bom sanfona do Zé Galo, a gente já foi em baile com ele, não foi, Cid? É, pensando o quê? Muito bom, viu? Beleza pura. Olha, eu falei com a Tamilis, né? Do Melk e da Linda. A Tamilis Von Rondon. Falando desses projetos de vida, ela é cantora excelente, participou de reality e tudo mais. Tivemos assim um papo bem informal, digamos assim, uma prosa mesmo. E foi bem legal, com certeza. E você vê agora, Põe Cid. Música Ela é filha da minha amiga Linda. É, depois eu passei na casa também. Eu não sei o que, vai as duas lá pra que eu nasci. Você vai ser bom demais! Cantora de primeira categoria. Conhecimento de criança, que é assim, pequena mesmo. É uma família que mora no coração. E eu já falo assim. Tani, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. A gente tá cantando muito. Agora eu tô de férias. Também em off, assim? Também em off. Até dezembro a gente tava com muito trabalho aí. Mas agora a janeiro a gente tem umas férias, a hora de dar uma relaxada e uma descansada. Tá certo. Quando foi que você sentiu e sua família apoiou dizendo, pode cantar que você apoiou nisso? Nossa, eu acho que não tem o momento exato, porque desde pequena meu pai sempre cantou muito comigo. E a minha mãe sempre incentivava também, né? Ele é músico, né? Na verdade. É, ele é truncatista. Ele falou pra mim que eu disse que eu ia ter um susto. Ele também é músico e tá baratão, mas ele é truncatista. Ele encanta também. E peito pra soprar aquele negócio, ele tem, né? Ah, tem que ter. Com certeza. Aí é difícil, né? E hoje, nesses tempos, você participou também de um reality em Rondônia, feito aí pela rede TV. A nossa foi uma rede TV. E foi bem bacana você, como é que você ficou nessa história? Eu cheguei até a semifinal, né? Do reality. Foi de grande aprendizado. Ah, sempre era. Conheci muita gente do estado de Rondônia, porque era um programa exclusivo para os músicos do estado de Rondônia. Então, eu conheci muita gente da área, assim, com muito talento. Então, são amizades que eu estou levando pra vida, realmente. Com certeza. Nós estamos em contato até hoje e alguns estão já se destacando, outros partiram pra outras áreas, mas é muito legal acompanhar o crescimento de Rondônia. A gente está na ciência destacando os nossos artistas, os nossos profissionais. E tem gente boa chegando por aqui também. Hoje o caminho está aberto, assim, pra quem quiser, já que a gente também é uma cidade universitária, não é mesmo? Sim, com certeza. Às vezes as pessoas criam um preconceito em relação ao nosso estado, mas o nosso estado é rico em muita coisa. Não só em talentos, mas em gastronomia, em moda. Aqui é um estado com muita criatividade. Principalmente a nossa cidade. Vou puxar um saco da nossa cidade, que aqui sai muita gente com muito talento. É um grande orgulho pra mim falar que eu sou desse estado e falar que eu sou filha da minha mãe, né? Ainda mais, esse ano de semana nós estávamos em Porto Velho e já tinha gente que olhava e falava, nossa, a linda que está na cara. Então, assim, é muito legal a gente acompanhar as pessoas nos acompanhando, né? Assistir as pessoas acompanhando o nosso crescimento. Hoje o seu grupo de noção que eu mando? Hoje eu estou com um grupo com o meu amigo Clayton, que se chama Galdo. Nós fazemos casamentos e jantares, né? Algo mais voltado, assim, pra MPB, um pop nacional. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer todo esse apoio, principalmente seu, né? Que a gente precisa de alguma coisa. Fala com o Genésia, minha filha. E sempre está lá disposto a nos ajudar. A imprensa do Pai Madre tem a obrigação de divulgar as boas coisas do lugar onde mora, né? Sim, com certeza. E por isso que nós temos que agradecer. Às vezes nós não valorizamos, mas é graças à imprensa que nós somos divulgados aí. E chegamos aos olhos e aos ouvidos e às boas com vocês. E agradecer a minha família por todo o apoio, por acreditar em mim, né? Acreditar naquilo que eu faço. E, assim, agora nós estamos com a agenda aberta pra eventos, né? No ano de 2019. Já temos algumas datas reservadas de alguns casamentos e algumas pré-agendadas também. Atualmente eu estou dando aula também de canto, mas eu estou somente com o pessoal da igreja Shekinah. Mas se mais alguma outra igreja tiver interesse... Você já deu aula pro Bebezão? Não tá mal demais. Ah, foi ele que veio falar comigo, inclusive, mas ele deu uma fugidinha de mim. Ah, pro Bebezão. Eu pego no pé. Mas eu estou lá com eles, está sendo um grande aprendizado pra mim. Eu espero que pra eles também, eles falam que está sendo um grande aprendizado dele. Mas pra mim também está sendo. E agora eu vou estar na empresa com a mãe, né? Cuidar e auxiliar no que for preciso também. Que beleza. Seus pastores lá são... Casa Alessandro dos Nazareles, da Presbiteriana do Brasil. Ah, tá. Isso. Só a Shekinah? Música. É, a Shekinah eu estou auxiliando. Mas não deixa ser irmão também, né? Não, claro que não. Ali o pessoal é incrível, uma igreja incrível. E quando nós não temos programação na nossa igreja, eu sempre estou procurando. E eles sempre me acolheram de graças a Deus. Quem vai casar e quer uma coisa boa? Como é que funciona? Qual é o telefone? Qual é a página? Como acha que você... Não, pra me achar é facinho. Até porque aqui a gente consegue vestido de noivo alterno e também a música pra você. Pronto. A gente faz quase o evento completo. Mas pode entrar em contato comigo também. Pode ser pelo telefone da nossa loja, que é 344-167-86. Ou pelo WhatsApp 99271-4061. Bom, 2019 está inteirinho. Está tudo por vir aí. Muito sucesso, muita saúde. Muito obrigada. E você. Você é igual a sua mãe. Calma igual. Tranquilidade igual. Você tem muito caminho bom pra você. Tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada. É isso aí, Cid. Vamos que vai, meu filho. Vai lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto